Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up Ha 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 Vamos começar, hein? Start! Oh, conheço esse cara aí Ha 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 Muito louco Oh, Gustavão Oh, Melanie Melanie, boa surpresa junto com o Murilo, top Só na malevolência Ha ha Só na... Olha isso, dançando de pijama, roupão Olha, moleque Royale Ha 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 O Flakes foi, mano, pra mim é muito show, muito show Olha lá, pegou uma lendária Ha 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 Go, 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 shawty It's your birthday